Olá, meus amores! Sejam bem-vindos aqui no Diário da Carminha e Exclamação. Bom, hoje nós vamos estar fazendo uma geleia de cebola roxa. Eu vou usar cinco cebolas. Nós vamos tirar essa pele, vamos cortar, vamos deixar ela macerar com o loiro, açúcar. Depois que ela soltar todo o caldo, a gente vai pra panela. E também vamos estar fazendo, tem aí no meu canal, a piquitina da maçã. Gente, quando eu falo piquitina da maçã, eu não uso a maçã batida no liquidificador, não. Eu corto essa maçã, cozinho, 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 cozinho. Aí eu vou coar e vou usar a água, aquele caldo da maçã. A massinha, a polpinha que sobrar, você pode fazer um purizinho, um docinho, qualquer coisinha aí. Mas o que eu uso, gente, não é a maçã inteira, é a piquitina só da maçã que eu tiro no fogão. Tem aí no canal a receita como, tá? Então, eu vou estar usando as minhas geleias, eu sempre uso a piquitina de maçã, que fica muito bom e dá cremosidade e brilho. Então, nós vamos estar limpando as cebolas, em primeiro lugar, limpando a cebola, cortando e deixando de molho aí no vinagre balsâmico e vou estar mostrando pra vocês. Vou tirar a papelinha aqui, ó, já lavei, viu, gente? A papelinha mais grossa aqui, ó, a gente tira. Certo? A gente vai tirar isso aqui tudo. Aqui e aqui. Certo? A gente vem aqui, corta aqui também, vamos tirar essa pelinha aqui, ó. Gente, essa geleia fica muito boa, viu? Aqui, assim. Olha. Certo? E assim por diante. Bom, vou terminando a última cebola, pôr uns 5 cebolas, né? Picadas. Tirei todas as peles, essas casquinhas todas. E agora, vamos estar na última, na quinta cebola. Na verdade, são duas, na verdade, são duas cebolas grandes e é a que eu tinha aqui. Olha, esse meu lindo eu vou tirar. E umas três pequenininhas, não tão pequenas, mas não são cebolas grandes, não. Só duas que eram mais ou menos grandes e as outras eram pequenas. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós não vamos fazer a geleia já, nós vamos deixar ela macerar. Olha aqui, estão já cortadas, né? E nós vamos, vou pegar uma colher, nós vamos fazer, deixar ela macerar aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar umas, uma, duas, umas três folhas de louro aqui. Aqui, gente, eu coloquei 400 gramas, quase 500 de açúcar, tá? Aqui, e nós vamos colocar uma pitadinha de sal. Nós vamos, e um copo de vinagre balsâmico. Aqui, nós vamos deixar ela macerar. Ela vai soltar água. Lembrando que muitas pessoas fazem geleia, ainda mais usando vinagre, assim, não coloca pectina de maçã. Eu, em todas as minhas geleias, a de laranja não, a de maracujá não, mas qualquer outra geleia eu gosto de... colocar pectina de maçã. Por quê? Eu acho que ela dá mais brilho, e acho que dá mais cremosidade. Então, aqui, eu vou... Eu vou tampar isso aqui, ela vai criar água, vai ficar, olha... E agora, nós vamos... Vamos dar uma bancada aqui. Nós vamos fazer a pectina de maçã, que é simples. A gente corta com casca, semente e tudo. Já está no meu canal, como fazer. Eu não coloco a maçã inteira, não. Nem a polpa. Eu coloco só o que ela vai soltar, o caldo. Certo? Então, aqui eu estou fazendo. Eu já vou fazer um pouco a mais, porque eu vou fazer uma outra geleia, e vou usar. Então, gente, é com semente e tudo, tá? Aqui nós vamos... Cozinhar com meio litro de água. Ou por mais de meio litro. Cozinhar, 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 e depois nós vamos coar. Isso aqui eu vou acrescentar, na hora de fazer a minha geleia de cebola, eu vou acrescentar o caldo lá. Para dar brilho, mais cremosidade, porque a pectina, ela é uma gelatina. E ela faz muito bem para o nosso organismo. Então, a pectina, ou da maçã, ou do maracujá, que seja, ela vai dar aquele gelatinoso na geleia. Eu acho que vale muito a pena fazer. Então, eu vou para o fogo aqui. De vez em quando, estar mexendo isso aqui, viu, gente? De vez em quando, ó, dá uma mexida, ela vai soltar, esse açúcar vai derreter, e ele vai soltar a água, o louro vai passar sabor e tudo. Olha, tá? Lembrando que depois eu vou pôr a pectina de maçã para o cozimento. Certinho? Então, já já a gente está aqui, vamos dar um tempo aqui para ela macerar, para ela soltar toda a água, enquanto eu faço a pectina de maçã, e aí vocês vão estar vendo. Certinho? Bom, pessoal, agora nós vamos levar a nossa geleia de cebola. Olha quanta água ela criou. Criou bastante água, olha. Então, nós vamos levar isso aqui na panela. com o louro, depois a gente tira os louros. vamos colocar um copo aqui de pectina de maçã, que eu acabei de preparar. Então, aqui agora nós vamos levar ele para o fogo, em fogo baixo, e deixar isso aqui tudo cozinhar. Já está no fogo, agora nós vamos deixar levantar a fervura, cozinhar isso aqui. Eu creio que uns 30, 40 minutos, viu gente? Porque tem bastante água, olha. Ela soltou bastante água, e aí eu coloquei ainda um copo de pectina de maçã. Tá bom? Que eu acabei de fazer. Tem aí no canal como fazer retirar a pectina de maçã, viu pessoal? E aí, eu acabei de fazer. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Agora nós tiramos as folhas de louro. Gente, essa geleia aqui, dá para comer com pernil longo e na torrada. Estou dando uma secadinha nela aqui, olha como é que ela está. Não sei se dá para vocês olharem, ela está com brilho. Olha o caldo como é que está, olha o brilho, olha. Olha. Olha a calda como é que está, olha. Vocês viram? Olha. Já fica aquele ponto de, olha. Eu já esterilizei os vidros. Mais um pouquinho, ela já está pronta. Então, uma olhada. É claro que está decadedor. E depois de ir a caldo, eu vou pôr eles. Então, a gente vai pegar as folhas, não tem太, praia. Mas eu vou pôr vocês. Aí eu vou pôr vocês. Então, eu vou te fazer uma coisa. Agora vamos tirar Acho que tá dando pra vocês verem bem, né? Vamos colocar em vidro e vamos colocar pra ferver de novo Tá prontinha a nossa geleia Olha o caldo que tá isso, gente, olha Muito bom Bom, pessoal, aqui os vidros estão lavados e esterilizados Agora eu vou passar um papelzinho por dentro Pra acabar de secar mesmo Que depois nós vamos ferver Esses vidros com a geleia pra criar vácuo Pra tirar todo o ar, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte Olha, a panela já tá pronta, eu vou colocar os vidros aqui depois E nós vamos tá enchendo aqui os nossos vidros Com a nossa geleinha Dá pra acompanhar com o prato doce No doce Um assado E dá pra acompanhar E dá pra uma geleia Pra comer uma geleinha também com torrada Aqui agora a gente vai dar uma limpada aqui na borda E vamos Olha, fechar bem e virar assim, ó Certo? Agora vamos pro outro Aqui Uma delícia, viu, gente? Olha que caldo que ficou isso aqui E a pequetina de maçã Ela deixa um brilho no caldo Olha, gente Não sei se dá pra vocês olharem Mas o brilho que dá isso aqui Então agora a gente vai limpar também Depois elas vão ser fervidas, né? Então aqui agora Tirar bem o ar Bem caprichadinha pra ficar bem lindinha Coloca um pouquinho mais de caldo E vamos também Fechar bem E virar Tá muito quente, viu, gente? Olha Aí nós viramos assim Certo? Vou colocar mais esse vidro aqui Deixa eu ver se a gente Eu vou colocar em outro vidro menor Olha, vai dar três Vou colocar aqui mesmo Vou ter que esterilizar O certo é ter um vidrinho menor Mas eu Eu esterilizei esses três Fica um caldo assim Maravilhoso, viu, gente? O brilho da geleia é encantador O brilho Agora a gente também dá uma limpada aqui Fechamos Muito bem fechados Tá super quente, viu, gente? Viramos Fecha mais linda Vai tá todinha a descrição A receitinha toda É uma geleia que ficou com brilho assim Então aí a gente vai pegar E vai fazer o seguinte Nós vamos pegar esses vidros Colocar assim Agora E vamos pegar uns panos E vou pôr aqui no meio Para os vidros não baterem Vocês estão vendo? Olha Para o vidro não bater um no outro Para não ter problema de De quebrar Olha Agora aqui nós vamos colocar água Até cobrir, tá? Estão apertos, olha Agora daqui nós vamos levar no fogo De 30 30 minutos De 30 30, 35 minutos Para pegar bem a vácuo Não ter problema de bactéria Não ter problema de bactéria Nada, entendeu? Então os vidros foram esterilizados Todos antes E agora Após esterilizar A gente envolve aqui na panela E leva ao fogo Para 30 Fervir 30 minutos Deixe esfriar na água Não tire os vidros Acabou de ferver Os 30 minutos Desliga o fogo E deixa lá esfriar normalmente Aí sim Depois de bem frio Congele Eu coloco na geladeira Certinho, gente? Olha Tá aí a nossa geleia De cebola roxa Com Piquitina de maçã Também Certo? Espero que vocês gostem Da minha dica de hoje Uma geleia Para acompanhar Tanto salgado Como comer Assim com torrada Pão Aí é a sua escolha Mas é uma delícia E vale muito a pena Gente Um beijo Fique aí com o Diário da Carminha Hoje com essa nova dica aqui De geleia de cebola roxa Beijão, gente Fica com Deus, tá? E Ah, se gostar Siga aí O Diário da Carminha Se inscreva no canal, viu, gente? Please, please Tá bom? Um beijo grande